Música Olá, mais uma sexta-feira, dia do nosso programa de Tudo um Pouco. E hoje, olha só, é uma matéria especial sobre comportamento. Nós vamos descobrir tudo sobre a famosa geração mimimi. Isso mesmo. Quem vai explicar pra gente é a psicóloga Michele Branquinho. Confiram. Música Incapazes de aceitar críticas, reclamões, impossíveis, irresponsáveis. Responsáveis, supersensíveis e muito mais. São alguns dos adjetivos usados para a geração mimimi, que são os nascidos entre a década de 90 e os anos 2000. E quem vai explicar um pouco mais pra gente sobre essa famosa geração mimimi é a psicóloga doutora Michele Branquinho. Tudo bem, doutora Michele? Tudo bem, Sandra. E você? Tudo ótimo, doutora. E ansiosa pra saber. O que é essa geração mimimi? A geração mimimi é uma geração que tá ali, né, entre os nascidos entre os anos 90 e os anos 2000. E é uma geração que tem dificuldade de lidar com as próprias emoções e de aceitar as emoções dos outros também. Há quem diga que essa é uma geração que tem pouca empatia, que tem a dificuldade de se colocar no lugar do outro e entender o que o outro sente ou pensa. É também uma geração que muitas vezes tem dificuldade de tomar decisões, de fazer suas próprias escolhas e que por muitos é considerada uma das gerações mais difíceis ao longo da história. E estamos vivenciando isso todos os dias, é verdade, doutora Michele? Sim, nós temos visto isso até porque essa geração, ela vai ter aí a dificuldade de se colocar no mercado profissional, não porque não são competentes, mas muitas vezes porque eles têm a dificuldade de saber escolher. E a dificuldade de escolha deles vem pelo prazer a qualquer custo. Essa é uma das características mais fortes dessa geração, que é buscar o prazer em tudo que faz. E eles não estão errados, é fato. Nós precisamos ter prazer em tudo, só que muitas vezes o prazer pode vir antes da responsabilidade nesses casos. E nós temos que aprender a conciliar o prazer e a responsabilidade. Vai ter coisas na vida que a gente não gosta, vai ter coisas na vida que nós não queremos fazer ou que infelizmente não faz parte das nossas escolhas, mas nós precisamos nos submeter àquilo. Essa geração é uma geração que não se submete e que muitas vezes vai buscar sempre o prazer e as escolhas e sonham muito, sonham alto. É aquela geração que acredita que aos 20 e poucos anos já vão ter um sucesso, vão se tornar milionários, vão construir muitas coisas. E muitas vezes não é assim, a gente sabe disso, né? A gente tem aí um processo na vida pra alcançar tudo que nós temos. Então, eles vão se frustrando e aí entra num processo de depressão, quadro de ansiedade e às vezes até outras coisas maiores. Caramba, é muito sério isso mesmo, né? E assim, os meios de comunicação, acabou que ajuda nesse comportamento, influencia? Sim, bastante. O fato de nós termos uma informação mais acessível, a informação à mão, né? A qualquer hora, isso faz com que nós tenhamos mais conhecimento e possamos resolver os problemas com mais facilidade. Porém, ao mesmo tempo, nós também temos aí informações que facilitam, né? Então, como tudo fica muito mais fácil, com esse mundo globalizado, as coisas se tornaram mais fáceis, né? É pouco tempo, inclusive, eu tava lendo uma matéria que falava sobre isso, sobre a facilidade de ter tudo e isso tem gerado ansiedade nas pessoas pelas escolhas que elas têm que fazer. Agora nós temos mais opções, porque está tudo à nossa mão. Muitas vezes, antes da tecnologia, o que que acontecia? Nós tínhamos uma, duas, no máximo três opções. Vamos colocar assim, agora não. Agora nós temos tudo diante de nós, tudo na nossa mão. E essa geração, ela é uma geração que administra muito bem a tecnologia. Eu gosto de dizer que a minha geração, eu tenho 38 anos, a minha geração, ela é como se fosse um dinossauro. O dia que nós não estivermos mais na Terra, ninguém mais vai saber como era o mundo sem a tecnologia. Porque a minha geração é a última, né? Com o mundo de tecnologia e com o mundo sem tecnologia. Nós vivemos essa transição. Essa geração mimimi, não, ela não viveu essa transição. Eles já entraram no mundo da tecnologia. Então, o que que acontece? Eles têm acesso a tudo. Eles não conseguem ver o mundo por outra ótica. Até porque o mundo foi apresentado assim pra eles. Doutora Michelle, além da comunicação globalmente facilitar esse gesto deles, né? Essa ação deles. O que mais leva esses jovens a agirem ou ter esse comportamento? Nós vamos passar aí também por um outro movimento, que é a questão da educação, né? A tecnologia, ela facilita a educação, mas ela também banaliza alguns aspectos da educação. Nós temos que pensar, enquanto pais e mães, que nós precisamos educar os nossos filhos. E muitas vezes são alguns princípios básicos e até, assim, coisas que as nossas avós ou as nossas mães ensinavam. Que não podem ser perdidas e ao longo do tempo foi se perdendo. Então, hoje, é muito fácil educar uma criança se você usa tecnologia. Então, nós acabamos deixando isso por conta, muitas vezes, da escola, da própria tecnologia ou até da própria criança. Isso tem acontecido muito também com os adolescentes e com os jovens já adultos, né? Os jovens adultos dessa geração. Que nós precisamos pedir ajuda pra eles, pra que eles nos façam interagir com esse mundo ao invés de ser o contrário. Então, isso também dificulta o processo. E nós também temos um outro problema. A dificuldade dessa geração de cumprir regras. É uma geração que não cumpre regras. Por quê? Não foram ensinados a isso. Tudo que eu quero tem um jeito. Tudo que eu quero, eu posso conseguir de alguma forma. Se é do jeito A, do jeito B, depende. Eu vou tentando me encaixar e vou achando uma forma de fazer isso funcionar. Essa geração tem essa característica. E é uma característica muito específica. Que é a questão das regras. Que eles não cumprem ou têm dificuldade de cumprir. Ou simplesmente ignoram. Sabem que essas regras existem, mas não cumprem. Que eles não cumprem ou têm dificuldade de cumprir. O que faz em uma situação dessa? Como os pais devem agir para fazer essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto cumprir essas regras? É, na verdade, eu acho que isso é um problema não só dos pais. É um problema até social, né? Porque isso vai se tornando cada vez mais cultural. Então, nós precisamos começar a fazer com que as nossas regras tenham uma validade. Isso começa dentro de casa. Isso começa com os pais trazendo ali orientações. Ou seja, qualquer idade. Nós temos que ter ação. Nós temos que fazer valer o que se propõe. E uma coisa que é muito importante é que nós temos a obrigação, enquanto pais, e até enquanto autoridade, de exigir das pessoas que elas cumpram regras, mas que tenham uma formação de caráter. Que tenham uma formação de personalidade adequada. E tem uma coisa que é muito interessante, nos Estados Unidos, por exemplo, tem algumas cidades que eles colocam para as crianças ali, regras. E os pais, que são extremamente protetores, eles são punidos, eles são multados. Porque eles sabem que, se eles não fizerem isso com os pais, essas crianças vão se tornar os adultos que vão um dia comandar essa cidade. E aí, como vai ser isso? E eu achei super interessante. Por quê? Porque é exatamente isso. Não precisaria de um governo fazer isso, se nós começamos isso dentro de casa. E o que esperar da próxima geração, além dessas mimizentos? Como vai ser isso? O que podemos esperar do nosso futuro? Essa é uma questão que já vem sendo estudada há algum tempo, e que já se questiona bastante as pessoas, porque como nós vamos educar os nossos filhos? E aí, há pouco tempo eu estava até vendo sobre isso. Como serão os filhos dessa geração mimimi, né? Se eles não constroem essas regras, se eles não conseguem lidar com as próprias emoções, nós vamos ter aí um aumento muito grande, que já aconteceu com a pandemia. A pandemia talvez tenha acelerado esse processo. Mas nós vamos ter um aumento muito grande do número de adoecimento mental. A saúde mental vai se tornando cada vez mais uma prioridade no mundo. Por quê? Se a gente for analisar todas essas questões, nós vamos entender o seguinte. Uma geração que não aceita os próprios problemas, que não sabe lidar com os próprios problemas, vai educar filhos que não lidam com os problemas também. E é assim que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, o que vai acontecer? São pessoas que nós vamos ter aí um aumento muito grande no quadro de adoecimento. A gente já tem um aumento grande de depressão. dos quadros de ansiedade, que sejam de síndrome do pânico, de várias outras questões relacionadas à ansiedade, como ansiedade generalizada, as crises de ansiedade, por exemplo, fobia social. A gente tem visto muito, aumentou bastante entre adolescentes e crianças. Então, o que vai acontecer é, os filhos dessas gerações que estão vindo agora, podem ter ainda muito mais dificuldade com a emoção, com o seu estado mental. E hoje a gente sabe, e a pandemia ainda trouxe isso e mostrou com mais clareza, que quanto mais eu cuido das minhas emoções, mais resposta positiva à vida eu tenho. Então, talvez essa seja a solução, então. Buscar ajuda o quanto antes, tanto para os pais, quanto para esses jovens, mimizentos. Sim, sim, essa é uma solução. Por quê? Quando nós aprendemos a trazer educação emocional, né, que hoje a gente fala de inteligência emocional, né, a inteligência não é mais um fator único, ela é dividida em várias áreas. E um dos componentes da inteligência é a inteligência emocional. Se eu trago inteligência emocional, eu consigo fazer com que as pessoas desenvolvam melhor a própria vida. Isso serve para uma criança de 5 anos, para um adolescente de 15, para um adulto de 30, para um idoso de 90, para qualquer idade, isso se torna importante. Maravilha, então. Então, praticamente achamos a solução, na verdade, cuidar bem do seu emocional. Isso não é só para a geração mimimi, na verdade, é para todos nós que realmente, você diz, a pandemia florou isso em todos, né? Sim, na verdade, hoje se a gente for pensar na pandemia, todos nós estamos um pouco mimimi, né? Acho que todos nós estamos com a dificuldade de lidar com as nossas emoções, e a gente precisa de ajuda com isso e cada vez mais buscar ser uma pessoa melhor, né? Não, doutora Michelle, então passa para a gente os contatos, porque a gente aprendeu aí, aprendemos um pouco mais sobre essa geração mimimi, como os pais devem agir, como os próprios adolescentes devem agir, né? Vamos buscar a inteligência emocional sempre, né? Temos aqui a doutora Michelle e vários outros profissionais, não é isso, doutora? Isso aí, gente, é uma coisa muito importante é você saber que quando você tem saúde mental, você se posiciona melhor na vida, né? E é assim que nós temos que buscar, tentar alcançar esse posicionamento, porque é ele que te garante uma estabilidade. A gente não tem uma vida feliz, a gente tem uma vida completa e com momentos de felicidade. Então, quer dizer, se você busca isso, você aumenta a sua felicidade, né? Bom, para a gente encerrar, então, passa os contatos, doutora Michelle. Eu atendo aqui na Clínica Espaço Absolut, que fica no setor Serrinha, né? Eu sou psicóloga, trabalho com famílias, casais e atendimentos individuais. Trabalho também em situações de trauma, que eu acho que esse é um momento que a gente tem vivido bastante, né? Então, eu espero vocês aqui. O telefone é 99961-6626. Doutora Michelle, muito obrigada, então, sempre está esclarecendo a gente, trazendo essas pautas super interessantes sobre o comportamento, que a gente possa levar isso para ajudar várias pessoas, é isso? É isso aí. Obrigada, Sandra, pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Até o nosso próximo programa, pessoal. Terra forte, solução inteligente em controle de pragas. Tratorteio apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue. 4006-8888. Tratorteio tem seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Gente, viram só como foi esclarecedora essa entrevista e como é necessário buscarmos, gente, ajuda para melhorar a nossa inteligência emocional? É muito importante, viu? Então, olha só, não perca mais tempo, procure a ajuda o quanto antes. Pode ser com a doutora Michelle Branquinho ou com outro profissional de sua confiança, mas a hora é agora, gente. Quer rever essa matéria? Quer copiar o link, passar para alguém que você conheça, que está passando por algum momento complicado, com algum adolescente, com algum jovem que está nessa geração e ainda não encontrou o seu caminho? Então, corre no nosso canal no YouTube. É só você colocar a sua câmera do celular nesse QR Code aqui. Gente, já cai direto no nosso canal no YouTube. Lá você copia esse link e vê também todos os nossos programas. Bom, ficamos por aqui. Lembrando que terça-feira temos reprise às 20h30. Fiquem todos com Deus. Beijos e tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma